Vamos falar sobre eventos climáticos. A maioria dos brasileiros reconhece que os eventos extremos afetam principalmente os mais pobres. Apenas o armário da cozinha ficou no mesmo lugar na casa do Nelson. Todo o restante, incluindo as paredes, foi arrastado pela correnteza no início do mês. Ele mora nesse mesmo lugar há 23 anos e nunca havia acontecido algo parecido. De repente aconteceu, a gente não sabe por que foi, mas mais ou menos a gente tem ciência que foi para o esgoto aqui em cima que estava entupido. A Aline mora em cima de onde era a casa do Nelson. Ela continua lá porque disseram que é seguro, mas é possível ver que toda a parede está úmida. A defesa civil vieram aqui e falaram que está seguro, que não tem rachaduras, mas que é para ficar de olho. Falaram somente isso. Você está com medo? Muito. Principalmente em dias de chuva, a gente não tem sossego. Em outro ponto da comunidade, os próprios moradores vão passar o feriado tentando reforçar as estruturas das casas para evitar outros desmoronamentos. Enquanto isso, quem não tem para onde ir, continua vivendo ao lado do esgoto que passa entre as casas e que vira uma corredeira incontrolável durante as tempestades que ficam cada vez mais fortes. Todos que moram aqui no caminho da água estão mais inseguros agora. Eu, principalmente, que trabalho à noite, meus filhos ficam em casa e a preocupação é que comece a chover forte a casa antes de água e eu não estou em casa. Aqui nos escombros do desmoronamento na Vila Brasilândia, em São Paulo, a viga de sustentação da casa foi substituída, olha só, por um tronco que está apoiando o que sobrou da parede à espera de providências da prefeitura. Segundo a pesquisa do Greenpeace, 77% dos brasileiros que moram nas capitais não acreditam que seus governantes têm capacidade de prevenir as tragédias provocadas pelas mudanças drásticas da temperatura. Além disso, mais de 60% dos brasileiros já se sentem inseguros e concordam que as pessoas pobres são as mais prejudicadas. Ainda segundo a pesquisa, 70% das pessoas das classes D e E têm medo de uma possível manifestação dos eventos climáticos. A insegurança é de 56% entre as pessoas das classes A e B. Os pobres são mais afetados por uma série de razões, por questões de falta de infraestrutura, de moradias inadequadas, saneamento básico inexistente, de questões inclusive de educação e informação que permitam que as pessoas se preparem para algo que já está acontecendo. As chuvas mais intensas e persistentes, assim como as ondas de calor extremo e as áreas atingidas por secas, como na Amazônia, devem continuar e até piorar daqui para frente. Por isso, apenas políticas públicas de adaptação a essas novas condições climáticas vão evitar que mais pessoas morram. Políticas de ordenamento territorial, de ordenamento ambiental, de saneamento básico, políticas de habitação, entre outras ações, elas são fundamentais, elas são essenciais para minimizar os impactos da vulnerabilidade e possibilitar que, sobretudo, as pessoas mais pobres habitem áreas, regiões com melhores condições. Políticas de ordenamento